Olá, para você que está ligado na programação da TV Unesp. O reitor da Universidade, professor Sandro Valentini, inaugurou na semana passada mais quatro estúdios de gravação do IEP3, o Instituto de Educação e Pesquisa em Práticas Pedagógicas. Os novos espaços ficam nos campos de Botucatu, Bauru, Rio Preto e Araraquara e significam mais um passo da universidade em direção à modernização do ensino com o uso das tecnologias da informação e da comunicação. Agora já são cinco estúdios de um total de 30 oficialmente abertos. A primeira das quatro cerimônias de inauguração foi no campus de Rubião Júnior, em Botucatu. Para respeitar os protocolos sanitários de combate à Covid-19, os presentes usaram máscaras e os discursos foram feitos em uma sala ampla do NEAD-TIS, o Núcleo de Educação à Distância e Tecnologias da Informação em Saúde. Além do reitor da Unesp, o professor Sandro Valentini, e da pró-reitora de graduação, Gladys Massini Cagliari, compareceram os diretores das quatro faculdades do campus. Após os discursos e descerramento da placa, todos foram convidados a ir até o estúdio no mesmo prédio para o corte simbólico da fita de inauguração. O espaço tem toda a infraestrutura necessária para a gravação de materiais didáticos e de divulgação científica. Reitor eleito e que assume a Unesp em 15 de janeiro, o professor Pascoal Barretti também acompanhou a inauguração. Ele relembrou que a Faculdade de Medicina começou nesse prédio, que agora traz as mudanças tecnológicas necessárias para o futuro da universidade. É muito importante a gente rememorar que se passaram mais de 50 anos, na verdade 57 anos tem esse campus, e nós voltamos aqui, onde tudo começou com a anatomia, agora num outro conceito de educação tecnológica, práticas pedagógicas, ensino à distância, e tudo aquilo que foi tão importante, não só durante a pandemia, mas como trará uma grande possibilidade de integração das áreas de conhecimento da Unesp, uma grande inclusão dos alunos com outras universidades. Enfim, eu só tenho a comemorar esse momento. Apesar de o Neaditis já ter experiência na produção desse tipo de conteúdo, o novo estúdio oferece mais recursos e possibilidades aos docentes. No início da pandemia, a gente tinha um trabalho local aqui, a gente desenvolvia videoaulas, a gente desenvolvia vídeos didáticos, vídeos animados, mas a gente teve um aumento muito crescente da noite para o dia, porque de repente todo o curso teve que ficar virtual, todo o curso teve que ter apoio da tecnologia, e isso eu acredito que muitos professores sentiram como a tecnologia pode contribuir em sala de aula. Muita coisa eu acredito que a partir de agora vai continuar no virtual, muita coisa não tem como ficar no virtual, tem que ter o presencial, a parte prática dos alunos, a vivência tem que ser no presencial, mas eu acredito que a pandemia, nesse sentido, o ensino virtual, o ensino remoto, muita coisa veio para ficar. E isso, com certeza, apoiado na tecnologia. Além dessa unidade, há a previsão de construção de outro estúdio em Botucatu, agora no campus da Fazenda Lajeado. Para nós, particularmente aqui no campus de Botucatu, como nós temos aí um problema sério ainda com o déficit de docentes por causa das aposentadorias e falta de reposição, isso vai facilitar, principalmente no caso de disciplinas optativas, que aí podemos ter colaboração de docentes de outros campos, das áreas afins que são dos cursos aqui. Então, nós podemos colaborar com outras unidades, outras unidades junto conosco aqui, e com isso a gente consegue aumentar esse oferecimento de disciplina, que vai ser fundamental. Isso vai ter impactos diretos na pós-graduação também, principalmente muitos programas hoje já têm nível internacional, então a gente poder participar, não só de receber vídeos de fora, mas a gente gerar aqui e oferecer, vai ser fundamental. E tem toda uma parte importante também da parte de treinamento de profissionais, das diferentes áreas aqui, médicos, enfermeiros, veterinários, agrônomos, biólogos e todos os cursos que nós temos, porque nós podemos agora também, por parte dos docentes, preparar programas de treinamento e oferecer dessa maneira remota, que vai ser um fundamental. A gente vê isso já muito feito na internet, por YouTube, mas às vezes por pessoas amadoras que têm essa disponibilidade, mas a qualidade da informação que já existe na universidade, e a gente poder oferecer uma qualidade que é feita por esse estúdio do IP3, ela vai ser mais um diferencial. A segunda inauguração foi no campus de Bauru, que abriga, além de mais um estúdio, uma das duas sedes do IP3, a outra fica em São Paulo. Representantes das três faculdades locais também prestigiaram o evento, assim como o vice-reitor, professor Sérgio Nobre. Ele recordou as diferenças entre o ensino do seu tempo, quando era aluno da Unicamp no final da década de 1970, para o praticado hoje, e reforçou que os estúdios inauguram uma nova era para o Unesp. Na verdade, nós estamos agora inaugurando, nessa segunda dezena do século XXI, o ingresso definitivo da universidade no século XXI, na era moderna, na era digital. Nós estamos, sim, estamos começando a fazer com que as nossas escolas se transformem, as nossas aulas se transformem. O IP3 é isso, é um instrumento. É claro que isso vai depender muito do professor, que vai se dedicar, vai se preparar para cumprir essa meta nova, que é a meta do ingresso no século XXI, na era digital. Já o presidente do GAC, o grupo administrativo do campus, lembrou que a infraestrutura dos estúdios impulsionará pesquisas que tenham como objeto de estudo as próprias práticas pedagógicas. Nós tendemos a ver o estúdio como um grande laboratório, uma ferramenta muito importante para o aprimoramento das práticas pedagógicas. Seja no âmbito, por exemplo, dos cursos de bacharelado, que vão poder fortalecer práticas, espaços de reflexão entre os professores, e também, de uma maneira muito pontual e importante, os nossos cursos de licenciatura, de formação de professores. Então, o nosso campus em Bauru, em particular a Faculdade de Ciências, tem um lastro de formação de professores, um reconhecimento em índices de avaliações externas. E eu acredito que o IEP3 venha se consolidar como uma ferramenta, como um instrumento para o aprimoramento de práticas pedagógicas. A coordenadora-geral do IEP3 comentou que os núcleos locais do Instituto terão, a partir de agora, a responsabilidade de organizar atividades para a formação dos docentes para a utilização dos espaços. Afinal, diz ela, são inúmeras as potencialidades dos estúdios. Toda a comunidade já ganha com isso, pensarmos em cinco áreas de atuação dessa unidade complementar. A primeira área é de formação pedagógica de professores. Então, isso traz para a comunidade um grande projeto institucional, que será, daqui para frente, mais permanente. Ele promove também atividades que incluem a melhoria do ensino de graduação e de pós-graduação também. A pesquisa é algo importante e o nosso investimento agora é reunir pesquisadores da educação e que outros pesquisadores que se interessam pelo estudo e investigação da própria prática pedagógica também, em diferentes áreas do conhecimento, isso é muito importante, a produção de material e a divulgação científica, porque queremos produzir não só para o professor, mas poder divulgar tanto para cá, para dentro da Unesp, quanto para outros docentes que estão fora da Unesp. No dia seguinte, mais inaugurações. A primeira parada do reitor Sandro Valentini foi no Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, o Ibilse, em Rio Preto. Desta vez, os discursos se deram no saguão do prédio principal do campus, local mais apropriado para evitar a transmissão do novo coronavírus. Depois, pausa para as fotos oficiais de descerramento da placa ao lado do diretor do Ibilse, professor Júlio César Torres. Ele falou da responsabilidade que os gestores têm em cuidar bem dos estúdios e em mobilizar os docentes para o melhor proveito possível de toda a infraestrutura. É uma mudança muito grande na cultura organizacional e na própria cultura escolar. Então, esses desafios estão colocados e são ações que devem ser integradas. a formação para o uso das novas tecnologias, a inclusão digital em todos os níveis de ensino e voltado a todos os segmentos acadêmicos. Então, nós temos um novo equipamento, um novo espaço, mas isso vai demandar também um esforço muito grande de manutenção e de expansão desse espaço. Então, os gestores têm que estar bastante atentos com relação ao crescimento da infraestrutura, mas, ao mesmo tempo, a capacidade de fazer essa infraestrutura crescer e funcionar. Já a pró-reitora de graduação, professora Gladys, reforçou que as tecnologias presentes nos estúdios colaboram não apenas para o ensino remoto. A produção de conteúdos em vídeo e a sua utilização nas nossas práticas pedagógicas, elas estão presentes em quaisquer das modalidades de ensino. E a Unesp tem um corpo docente muito bom, com muita expertise para trabalhar com práticas pedagógicas, para refletir sobre as suas práticas. Na sequência, a visita foi à Faculdade de Ciências Farmacêuticas em Araraquara. Por lá, o estúdio do IEP3 fica na biblioteca da unidade. Além de Sandro e Gladys, também estiveram presentes no evento a vice-diretora da FCF e a bibliotecária responsável. Todos comemoraram a possibilidade de ter um espaço com infraestrutura apropriada para a produção de conteúdos didáticos e ainda receber capacitação didático-pedagógica do IEP3. Esse estúdio será muito utilizado. É um avanço enorme na nossa unidade, porque propiciará não só a formação, graduação, pós-graduação, através do conteúdo didático, mas também é um avanço tecnológico na divulgação, na comunicação. Na comunicação da ciência produzida na Unesp para o mundo todo. Recentemente tivemos eventos científicos baseados em tecnologias à distância. Foi um sucesso. E os programas de pós-graduação puderam projetar a sua produção e divulgar para o mundo a sua ciência, trazendo essa visibilidade, essa facilidade na comunicação como uma ferramenta poderosa na difusão do conhecimento científico. Até agora, cinco estúdios já foram inaugurados e outros 25 devem ser entregues em diferentes unidades universitárias. O IEP3, que eu sempre acreditei, a nossa equipe abraçou a questão do IEP3, porque principalmente ele representa o avanço da universidade na direção da transformação digital no ensino, e também avança na direção de mostrar que tecnologia casa bem sim com o ensino. E fatalmente, eu vejo que, para o bem ou para o mal, a pandemia fez com que esse projeto tomasse essa proporção, porque nós trabalharíamos com pilotos, nós faríamos um projeto piloto de 10 estúdios, e hoje nós estamos inaugurando 30 estúdios, haja vista o excesso de demanda que a professora Gladys, a pró-reitora de graduação, recebeu nesse período de implantação do ensino remoto. A pandemia irá embora, e eu aposto que esse aumento do contato com as tecnologias no momento das práticas pedagógicas, isso permanecerá, e poderemos evoluir para o ensino híbrido na nossa universidade. Mantendo esse alinhamento com o que está acontecendo no mundo, com o que está acontecendo com toda essa transformação e a grande revolução tecnológica que vivenciamos, já estávamos vivendo, e mais agora, no século XXI, continuaremos vivenciando. No discurso que fez em todas as inaugurações, o reitor fez questão de ressaltar o importante papel desempenhado pela TV Unesp para a concretização dos estúdios. Uma responsabilidade grande na avaliação do diretor da TV e que está sendo encarada com a seriedade que o projeto merece. A televisão, então, ela deu todo o suporte técnico para a produção dos estúdios que foram pensados a partir dessa nova unidade complementar, e também na questão de treinamento dos funcionários da Unesp, que muitos pertencem ao STAEP, que vão utilizar esses equipamentos. Então, a televisão passou a atuar estrategicamente dentro desse conjunto na forma de montagem dos equipamentos, indicação da compra, montagem dos equipamentos e treinamento dos funcionários. E é um trabalho muito complexo, porque de 10 estúdios que foram imaginados, acabou o total indo para 30 estúdios. Então, a televisão tem acompanhado a montagem de cada estúdio desse. Já fizemos um treinamento online com os funcionários, e quando a situação permitir, vamos fazer também o treinamento presencial. Tchau!